O TGL The Game Awards de 2023, né, contou com diversos anúncios de novos títulos, novos games, né? E neste vídeo aqui nós vamos falar disso, de 15 jogos que me chamaram a atenção no The Game Awards 2023, tá? Eu selecionei aqui jogos novos, ou seja, jogos que já não tinham sido anunciados previamente. Se o jogo já apareceu antes, né, eu não incluí ele aqui, beleza? Espero que eu não tenha errado nenhum e que eu tenha colocado algum que... E tchau, tchau. Isso me desculpem, mas eu cheguei a pesquisar e não achei pelo menos. Mas vamos falar dos novos jogos que foram anunciados no The Game Awards de 2023. Clique aí na descrição pra participar e concorrer ao Playstation 5, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Começando com o Pony Island 2, Panda Sire Course. Mas que diabos é Pony Island 2? Pois é, o Pony Island 2 é dos mesmos criadores do Inscription, que pra mim é um jogo fenomenal. Inclusive, a gente tem a história completa desse jogo no canal, vale a pena assistir, inclusive se você nunca jogou. É muito louco, cara, o jogo. E eu virei fã, né, dos caras ali depois do Inscription. Eu quero jogar o Pony Island 1 pra poder ver, mas o Pony Island 2 promete ser uma aventura maluca. Você vai passar pelos deuses e é aquele estilo de jogo que mescla um monte de coisa, mescla estilo, quebra ali, corta a parede. É uma maluquice total e eu fiquei bem curioso pra ver esse novo título aí, né, dos caras, porque é brabo e é muito maneiro. Então, Pony Island 2 é um jogo que eu curti bastante e eu fiquei bem feliz com o anúncio desse game. E nós temos o Usual Jun, esse jogo, ela é uma personagem que está investigando umas coisas que estão acontecendo e ela acaba se envolvendo ali num mundo cheio de criaturas, monstros e etc, né. Esse jogo, ele tem um combatezinho que parece bem bacana, o combate que foi o que mais me chamou a atenção ali, parece um joguinho de ação-aventura. Me deu uma vibe meio Kingdom Hearts de Play 2, então eu acabei gostando e pegando um pouquinho de carinho pelo combate desse jogo, né. Vamos torcer que seja um jogo bacana, né, mas ele parece aquele joguinho ali bem mais casual, assim, né, de você jogar, se divertir ali, descer o sopapo e alguns bichinhos. Vamos torcer pra que seja um bom jogo, né, e eu achei interessantezinho ele aí. Temos o Windblow, que é o jogo dos mesmos criadores de Dead Cells, que é um baita Metroidvania roguelike ali. Esse jogo também mantém a estrutura de roguelike, tá, dos jogos que a Mote Win já faz. E, né, o jogo aqui, entretanto, ele é um roguelike com uma visão top-down ali, né, mais estilo isométrico, top-down. E, ainda assim, parece ter um combate bem frenético, você pode jogar solo ou cooperativo, tá. E, vindo dos criadores de Dead Cells, a gente pode esperar um jogo bacana, pelo menos divertido, e, no mínimo, uma movimentação legal e fluida, como é o Dead Cells. Então, é um jogo que me chamou a atenção e eu achei bacanudo demais, tá, e tenho boas expectativas pra esse game. Um dos títulos que eu mais gostei no The Game Awards foi o Exodus. Esse jogo tá sendo desenvolvido por uma equipe antiga da Bioware, que são ex-desenvolvedores da Bioware, né, e foi um dos diretores do Star Wars Knights of Old Republic, que é um baita de um jogo. Então, a gente tem uma vibe meio mais effect, no estilo, pelo menos. E, cara, eu gostei muito porque ele tá sendo ali junto com o ator, foi revelado junto com o ator de Interestelar, e é um jogo focado em meio que efeito borboleta. Tipo, escolhas que você faz e elas vão desencadeando outras coisas. Só que, ao mesmo tempo, ele é focado nesse negócio de relatividade, né, na questão da relatividade, de... Tipo, igual a gente tem o Interestelar, né, do tempo ser relativo. Então, locais onde o tempo passa de uma forma diferente. Inclusive, no trailer mostra um trecho do personagem viajando próximo da velocidade da luz, que é um efeito que aconteceria, né, que é... Pra pessoa que tá viajando na velocidade da luz, o tempo passa mais... Passa normal, né, mas lá pra fora, o tempo, ele passa mais lento. Inclusive, isso daí é quase uma forma de viajar no tempo, né, uma das formas possíveis que seria de viajar no tempo, de acordo com as leis que a gente tem da relatividade. Então, ele aborda tudo isso de uma forma um tanto precisa. Eu achei muito legal, né, é um tema que eu acho muito legal. Então, eu curti muito e esse aqui foi um dos jogos que eu achei bem animador. Alguns trechinhos de combate ali que eu vi também eu achei muito bacana. Então, foi um título que me chamou muito a atenção. Infelizmente, ainda não tem data, mas tô animado pra ver como é que vai ser esse título. No Rest for the Wicked é um outro jogo de uma desenvolvedora que já fez algo muito massa também, que é o Ori and the Blind Forest. Que eu amo esse Metroidvania, né, muito bonito. Eles deram uma abordagem diferente agora, fazendo um jogo de ação, um RPG de ação com visão top-down. Pois é. E aqui, né, uma pestilência, uma praga de mil anos retornou, né, e você vai ali navegar por mapas, reinos, etc, né, lutando com vários inimigos. Um mundo feito totalmente à mão, tá? Ali, tá muito interessante o jogo, tem elementos também que você pode fazer de multiplayer, se você quiser. É, você pode compartilhar o mundo e o progresso, né, com três amigos. É um jogo que eu achei muito bonito, ele tem uma vibe um pouquinho Trine também, o estilo artístico dele ali. Um jogo que eu achei que tá bem bacana, né, e vindo dos desenvolvedores de Ori, a gente pode esperar uma bela arte ali, né, algo bem bonito. E um combate que parece tá bem bacanudo também, né, pra um jogo de RPG de ação. Nós temos aqui o Visions of Mana, pois é, mais de 15 anos depois, o novo título da série Mana, né, que são jogos ali de RPG de ação em tempo real. Inclusive, o Secret of Mana foi um dos precursores ali da barra de estamina em combate, né, que você tinha que atacar, esperar dar 100% pra atacar de novo. Os jogos ali já são bem legais e o Mana aqui, o Visions of Mana, ele já dá aquela vibe artística mesmo, né. Ficou bem bacana o visual, os inimigos ali, tá, é um jogo que parece tá muito legal, fiquei bem animado também com esse título. Eu gosto da série Mana ali, né, de alguns jogos eu gosto bastante, então é legal ver aí a volta da série desse JRPG maravilhoso. Nós temos o jogo do Kojima, né, o OD, que é um jogo em parceria com a Microsoft, e é um negócio que a gente não sabe muito bem o que é na real, né. É um jogo que vai ser uma experiência diferente, que vai mesclar, sei lá, um negócio mais filme com, acho que, nuvem, enfim, né. Eu sem entender nada, fiquei tipo assim, né, sem entender nada ali, olhando. Mas, basicamente, é um novo projeto maluco do Kojima aí, né, o que chama atenção por si só. E ele vai contar com atores aí de Hollywood e tal, né, inclusive o Jordan Peele foi que subiu no palco junto com ele ali pra anunciar o game. Mas, é um negócio meio bizarro e a gente não sabe muito o que é, mas, mas, foi um novo jogo anunciado. Jurassic Park Survival, pois é, caras, esse jogo, ele foi cancelado lá na época do Playstation 2. Entretanto, ele retornou, um jogo de primeira pessoa ali, de survival horror do Jurassic Park. Algo que pode ser muito interessante de se ver, né, sei lá, numa vibe meio alien ali, só que com os dinossauros maluco. O jogo parece estar bem bonito, inclusive, né, e eu estou animado pra ver, né, um estilo meio diferente aí do que a gente tem de Jurassic Park aí nos jogos hoje em dia. Será bacana e curioso ver como é que vai ser esse jogo, o produto final dele aí. Temos o Tales of Kinzera Zao. Esse jogo, ele é um jogo de Metroidvania que se passa ali como um xamã que está à procura de um pai perdido. Esse jogo, ele é baseado ali em contos, né, contos africanos de um grupo Bantu, e esse jogo parece ser bem legal, né, assim, a movimentação parece estar bem fluida. O personagem tem poderes de fogo e gelo, por exemplo, ele utiliza os poderes de gelo pra congelar água e atravessar cenários, ao mesmo tempo pra lutar com os inimigos. Você tem combos ali que você dá pra ver que você consegue fazer aqueles combos aéreos e tal. Parece bem bacana, eu curto muito o gelo do Metroidvania, ele parece ser um daqueles Metroidvania bem gostosinho de se jogar a princípio. Tomara que tenha uma boa progressão, né, conforme você vai jogando ele, ele apresenta habilidades e formas legais de progredir no game. Mas tem tudo pra ser bem bacaninha ali pelo teaser. Outro título que me chamou muito a atenção é o The Force Berserker Kansdan. Eu acho que esse daí foi um dos que mais chamou a atenção do evento no geral. É um Souls-like desenvolvido ali por um estúdio coreano que já fez um MMO, que é o Dungeon e Fighter, e se passa nesse mesmo universo do Dungeon e Fighter. Esse jogo, né, ele parece bem legal, ele é um tanto cartunesco, e apresenta o personagem ali que a princípio utiliza uma arma em cada mão. E tem a princípio os elementos ali de Souls-like, né, pelo menos o combate bem cadenciado, estilo de parry, os inimigos ali, né, gigantes e tal. O personagem utiliza uma arma em cada mão, não sei se isso aí vai dar pra gente alterar e tal, mas muito bacana. O que mais chamou a atenção claramente nesse game foi o seu combate, que parece estar muito fluido e divertido, né, com um gráfico ali meio cartunesco e tal. A movimentação flui bem e me pareceu muito legal. Eu tô ansioso também pra esse Souls-like, que tem muito potencial aí, dependendo. Vamos ver aí quando eles liberarem mais gameplays desse jogo. Outro título que eu achei muito bacana, pena que a gente não teve muitas informações de gameplay nem nada, é o jogo do Blade, cara. Pois é, né, a galera que já assistiu o filme aí do Blade, né, meio humano, meio vampiro, filme clássico ali, que tinha o Welles Snipes, né, é um título da Marvel, né, e é um jogo que tem potencial, pelo que foi falado. Porque é um jogo single player, em terceira pessoa, e vai utilizar ali a forma da Arkane, de você passar diversas formas do jogo e tal. Ainda bem, né, porque eu não gostaria que esse jogo tivesse multiplayer nem nada. Será interessante ver um jogo com foco numa narrativa em terceira pessoa, tá? Então, o jogo do Blade, estou ali com boas expectativas aí. Vamos ver a gameplay desse jogo, né, é um personagem legal e tem um bom potencial que dá pra ser explorado aqui nesse game. Nós temos o Mecha Break, cara, eu gostei desse jogo, ele me chamou a atenção, porque ele é bonitinho, o combate dele é legal. E depois do Armored Core, eu achei legal o estilo desse game, que me lembrou bastante, né, a fridicidade e tal. A única coisa que esse jogo, né, esse Mecha Break, me pegou um pouco em relação ao Armored Core, é que esse jogo, ele é focado em multiplayer. O foco dele é nisso, né, em combates, ali vai ter vários modos de jogo e tal. Eu acho que a única coisa que pode pegar pra esse jogo, gostaria que ele também tivesse uma campanha. Mas vamos ver que a gente não teve grandes informações ainda, mas, infelizmente, o foco dele é no multiplayer. Um jogo interessante, que não dá pra gente hypar ainda, o Light No Fire. Por que que não dá pra gente hypar ainda? É porque ele é desenvolvido pela Hello Games, né, a mesma criadora de No Man's Sky, que hoje traz um jogo muito melhor do que na época que ele saiu, claro, né. Mas, é um jogo novo, que vai lançar e tal. Parece muito legal, ele é um jogo com uma procedural, né, do tamanho do planeta Terra ali. E vai ter muita coisa ali pra você encontrar e tal, parece que tá um jogo bem denso, pelo que eu vi, né. Tá muito bonitinho as coisas que tem, a gente só precisa ver se vai ser tudo isso no lançamento de fato. Eu, assim, né, tenho mais ou menos boas expectativas, porque eu acredito que, depois do que aconteceu com o No Man's Sky, a Hello Game evoluiu muito, ela aprendeu e tal, né. Embora eu ache que a gente nunca deva esquecer o que acontece em lançamento de jogos assim, eu acho que a gente tem uma boa expectativa de eles não repetirem o erro do passado. Mas, sempre a gente tem que ficar com o pé atrás, né. Mas, vamos dizer, esse é um jogo legal, porque visualmente ele tá bem bacana, do meu ponto de vista, né. Nós temos aqui o Last Sentinel, né, que é um jogo aí dos ex-diretor do estúdio da Rockstar, que trabalhou em Red Dead, por exemplo, Redemption. É um jogo que tá bonito ali, né, não sei se isso aqui é CGI, mas ele não foi mostrado muita coisa, né. A princípio é um jogo de mundo aberto futurista, mas a gente não teve muitas informações, gameplay nem nada, foi apenas um teaser bonito, por sinal, mas que não diz muita coisa. Mas, é interessante ver que é um ex-membro, um ex-diretor da Rockstar, é um cara que, a princípio, tem uma carga. Mas, eu já vi muitos jogos de ex-membros de empresas grandes, também dá bem errado. Mas, enfim, né, é um título que tá aí, foi mostrado e pode ser bacana. E, não menos importante, nós tivemos o último anúncio, né, que foi ele, Monster Hunter Wilds, o novo jogo da série Monster Hunter aí, que, né, ficou bem famosa a partir do World ali. Tinha os outros Monster Hunter, é claro, mas o World, acho que ele deu um hype maior pra, no geral, Monster Hunter, que é um jogo fenomenal, né. E, a gente tem o Wilds aí, que é o próximo título, e, basicamente, deve seguir a mesma linha, né, monstros, caçar monstros, entrar em mapa, derrotar monstros, coletar partes, criar peças e armas, variedade de armas, né. Estilão, a gente tem o Monster Hunter, eu acho que é a expectativa do Wilds, sem mirabolar muito, né. Mas, basicamente, é isso, aqui são os jogos, eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pôr, até a próxima, e tchau, tchau. Um grande beijo pra pôr, até a próxima, e tchau, tchau.